Como trabalhamos com o Banco 19C em todos os nossos laboratórios aqui, essa versão aqui do Oracle Golden Gate 19.1, o link aqui desse download está disponível aqui no nosso procedimento, você que é aluno vai ter acesso a essa informação. Mas, para quem não é, é fácil também chegar na página de downloads da Oracle, você vai na parte lá de Midware e vai ter disponível essa parte de Golden Gate se você seleciona e cai nessa página que eu estou aqui agora. Então a última versão disponível é 19.1.00. Aqui você vai escolher, de acordo com o seu sistema operacional, escolhemos essa opção aqui, Oracle Golden Gate 19.1.004, for Oracle 1, Oracle Linux x8664. Mas, como eu comentei há pouco, você tem várias opções aqui, envolvendo o MySQL, envolvendo o SQL Server, em Windows, então as teradatas, você tem os mais diversos bancos de dados e as mais diversas plataformas. Então ele cobre bastante esse mecanismo de replicação. Então eu baixei o nosso software, na verdade, esse daqui, x8664, que é o nosso ambiente on-premise da simulação aqui hoje. Então lembrando que a gente está trabalhando, a gente está levando um banco, ou então parte do banco, uma tabela, uma replicação on-premise, pode ser da sua AVM, pode ser do seu servidor de produção, enfim, para OCI, Oracle Cloud, para um autônomo de database. Parabéns, né? Parabéns, né? Parabéns. Parabéns. O que é isso?